A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão Quem mandou vacilar com a pessoa errada E agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, teu nevo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contramão Quem mandou vacilar com a pessoa errada E agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Baby, teu nevo tá mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela Escreve aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que se iludiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Isso é o batidão do Toninho Agallan Da minha boca só queria um beijo Os são divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Mas eu vou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Seu coração otário foi lá e caiu A gente só briga, é um vai e volta Todo dia a mesma coisa, a mesma história Só tem um problema, é que eu te amo Eu não maior trampo e você só me esnobando Mas eu só quero que você seja feliz Só tem a pena que você não nasceu pra mim Se não for eu, eu vou torcer pra que arrume o melhor que eu Mas não existe um mundo que te quer mais que eu Ele pode até te fazer afetuar Mas eu te amo se não for eu Eu vou torcer pra que arrume o melhor que eu Mas não existe um mundo que te quer mais que eu Ele pode até te fazer afetuar Mas eu só quero que você seja feliz Só tem a pena que você não nasceu pra mim Se não for eu, eu vou torcer pra que arrume o melhor que eu Mas não existe um mundo que te quer mais que eu Ele pode até te fazer afetuar Ele pode até te fazer afetuar Mas não te ama se não for eu Eu não torcer pra que arrume o melhor que eu Mas não existe um mundo que te quer mais que eu Ele pode até te fazer afetuar Mas não existe um mundo que te quer mais que eu Mas não te leva até o céu É sucesso É sucesso Em uma DJ O Ander na voz Rizom Divulgações O moral de Andaraí Bahia Se você pensa que tinha uma esperança, tchau tchau, acabou, agora eu tô feliz É sucesso, é mano DJ Olha o que você fez, foi só um beijo proibido e eu gamei Eu não podia me apaixonar, meu coração que escolheu ficar A minha ex arrependida, não para de ligar, não para de ligar No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex Ex, cheque mate na minha ex Cheque mate na minha ex Ex, cheque mate na minha ex Cheque mate na minha ex Rigo Barcelona E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia É sucesso, é mano DJ Olha o que você fez, foi só um beijo proibido e eu gamei Eu não podia me apaixonar, meu coração que escolheu ficar A minha ex arrependida, não para de ligar, não para de ligar No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex No seu jogo eu apostei, pra você me entreguei Esqueci do passado, cheque mate na minha ex Esqueci do passado, cheque mate na minha ex IW, já tô vendo Rizom Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eu pensava que a vida de solteiro era boa Mas eu descobri que nada se compara a ter você na minha vida É sucesso, é mano DJ Eu tava tentando te esquecer Quando me chamaram pro rolê Saí pra curtir, saí pra beber Mas eu percebi que nada se compara a ter você Volta pra minha vida de uma vez por todas Tô com saudade de ti, de te abraçar, de beijar tua boca Volta pra minha vida de uma vez por todas Volta, 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 vê se não demora Volta, volta, o meu coração chora Volta, 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 o meu coração chora E Zon Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Eu tava tentando te esquecer Quando me chamaram pro rolê Saí pra curtir, saí pra beber Mas eu percebi que nada se compara a ter você Volta pra minha vida de uma vez por todas Tô com saudade de ti, de te abraçar, de beijar tua boca Volta pra minha vida de uma vez por todas Tô com saudade de ti, de te abraçar, de beijar tua boca Volta, 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 o meu coração chora Volta, 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 vê se não demora Volta, volta, o meu coração chora Alô, WR Será que depois dela ouvir essa música, ela volta pra mim? E Zon Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra votar Me disseram o tempo desse quase insultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá deserto, depois que perde sabe valorizar E Zon Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra votar Me disseram o tempo desse quase insultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá deserto, depois que perde sabe valorizar Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade e pede pra votar Me disseram o tempo desse quase insultar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O dia tá deserto, depois que perde sabe valorizar Quem mandou me deixar Estúdio Grive LF Beat N.C. Metal Rison Divulgações O Moral de Andaraí Bahia É sucesso É mano DJ Que bom seria se a gente estivesse junto de verdade Tô agarrando o travesseiro e perguntando aonde está você E tá do lado mas não tô te vendo Tua frieza já tá me envolvendo E o beijo já virou obrigação Melhor ficar mesmo é sozinho do que ficar nesse falso compromisso Presta bem atenção vou falar pra você o que queria ouvir Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou É sucesso É mano DJ Melhor ficar mesmo é sozinho do que ficar nesse falso compromisso Presta bem atenção vou falar pra você o que queria ouvir Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Perdeu meu amor Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou Você vacilou Perdeu meu amor Acabou Só peço não mande mensagem se bater saudade Acabou Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia É o Dani Bala no beat E o Cifini na voz Pega a visão É Hoje acordei meu inspirado Hoje é o dia do nosso aniversário né Eu me preparei mas a vontade transgordou Ainda não encontrei um adjetivo pro amor Vou te dar um beijo com gostinho de café Aquele que é tão quente você sabe como é Acorda aí gatinha desse jeito não dá não Não vou segurar mais esconde esse popuzão Esquece minhas birras que foi ontem já passou O que vem na cabeça é que a gente se encaixou Amor Debaixo do cobertor Amor Vou provar do teu sabor Amor Acorda aí docinho Tão bom te agarrar e te encher de beijinho Amor Toma o meu fervor Amor Amor Sente o teu calor Amor Amor Vou falar no ouvidinho Que é bom demais Sente o teu carinho Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia É sucesso É mano DJ Vou te dar um beijo com gostinho de café Aquele que é tão quente você sabe como é Acorda aí gatinha desse jeito não dá não Não vou segurar mais esconde esse popuzão Esquece minhas birras que foi ontem já passou O que vem na cabeça é que a gente se encaixou Amor Amor Debaixo do cobertor Amor Amor Vou provar do teu sabor Amor Amor Acorda aí docinho Tão bom te agarrar e te encher de beijinho Amor Amor Toma o meu fervor Amor Amor Sente o teu calor Amor Amor Vou falar no ouvidinho Que é bom demais Sente o teu carinho Amor 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 Eu quero teu beijo molhado, carinho safado Se for pra ficar, pra que disfarçar? Se o futuro e o destino tá querendo nos jantar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam de nós vão cansar Escuta minha voz e o teu cheiro no ar Teu perfume e minha roupa já virou costume Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar E você foi feita só pra mim Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar E você foi feita só pra mim E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Teu corpo na cama provoca, me chama Eu quero teu beijo molhado, carinho safado Se for pra ficar, pra que disfarçar? Se o futuro e o destino tá querendo nos jantar Agora vai rolar, não vamos ligar As pessoas que falam de nós vão cansar Escuta minha voz e o teu cheiro no ar Teu perfume e minha roupa já virou costume Agora eu quero te dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada, o peixe foi feito pro mar E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Vem dar só pra mim Sente o hit, véi! Batidão SM É sucesso, é humano DJ Quem era você? Durão na queda Não se entregava fácil assim Até desconheço, mudou o seu jeito que te fez mudar Foi aquela patricinha, né? Que você tirava onda demais Agora o jogo virou Só tá falando de amor Ser solteiro nunca mais Agora o jogo virou Só tá falando de amor Ser solteiro nunca mais O malandrão perdeu O malandrão perdeu de assalto o seu coração Aquele que não se apaixonava Ataixonadão O malandrão perdeu de assalto o seu coração Aquele que não se apaixonava Ataixonadão A Patricinha chegou Beijo, gamo Tachonadão A Patricinha chegou Beijo, gamo Perdeu irmão A Patricinha chegou Beijo, gamo Tachonadão A Patricinha chegou Beijo, gamo Perdeu o irmão Rizom Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia É sucesso É mano DJ Foi aquela patricinha, né Que você tirava Onda demais Agora o jogo virou Só tá falando de amor Ser solteiro nunca mais Agora o jogo virou Só tá falando de amor Ser solteiro nunca mais O malandrão perdeu de assalto O seu coração Aquele que não se apaixonava Ataixonadão O malandrão perdeu de assalto O seu coração Aquele que não se apaixonava Ataixonadão A patricinha chegou Beijo, gamo Tachonadão A patricinha chegou Beijo, gamo Perdeu o irmão A patricinha chegou, beijogamo, taxonadão A patricinha chegou, beijogamo, perdeu o irmão Rizom Divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Vitória Pires, no BTWF É sucesso, é mano DJ Para de dizer que tá sentindo saudades Que eu não volto mais pra você Para de mandar mensagens no WhatsApp Que eu não vou mais te responder Não valorizou, você só me enganou E agora sente falta do meu cobertor Difícil esquecer tudo o que rolou Entenda de uma vez o nosso amor acabou De verdade eu te amei, mas nunca imaginei Que ia quebrar a cara contigo outra vez De verdade eu te amei, de novo eu me enganei E agora não me volta, cansei de ser De verdade eu te amei, mas nunca imaginei Que ia quebrar a cara contigo outra vez De verdade eu te amei, de novo eu me enganei E agora não me volta, cansei de ser É sucesso, é mano DJ E som divulgações, o moral de Andaraí Bahia Para de mandar mensagens no WhatsApp Que eu não vou mais te responder Não valorizou, você só me enganou E agora sente falta do meu cobertor Difícil esquecer tudo o que rolou Entenda de uma vez o nosso amor acabou De verdade eu te amei, mas nunca imaginei Que ia quebrar a cara contigo outra vez De verdade eu te amei, de novo eu me enganei E agora não me volta, cansei de ser ex De verdade eu te amei, mas nunca imaginei Que ia quebrar a cara contigo outra vez De verdade eu te amei, de novo eu me enganei E agora não me volta, cansei de ser ex E agora não me volta, cansei de ser ex De verdade eu te amei, mas nunca imaginei De verdade eu te amei, mas nunca imaginei E agora não me volta, cansei de ser ex Obrigado.